Música E Dhaniya Kaji Are kaha badu ho�ai ji aani paaniyaa va tuya chela kutni kore kiba Kaji kaisan chillatani Are khemaa kutai nan to koi shay khoi bho Dê quantos, dêqü dêr boloim, amashe kattani ronii hoi na Kaui na hoi? E raja jaya Aureu, bada fiyar se boleta aru ho Amashe kattani nai ke hoi, sunatani Acha, tata suna Boli Khetem em jara ta gaye huya sarasoh Kabhleya gori saori Garawaya rahi E aí E aí Raja jim, olá, olá, olá Olá, olá 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 Música PYARO VALA BAT BAT MEN HOI PAHELE KATANI HOJAGA 4 DIN कA KAME BAT DECKI HUMSE KATANI HOI NA SUNA BOLI PYARO KARA KHAATI RUUMAR PURA BAHAT KARA PARA DAAS YAH BHIRANI HOI AAMI PURA UUMAR HOIRA NUGA AAMI PURA BAHATI SUNA ARAE MOKA PYACHORI MEN HOIRA JADY RAHBA KAHOI BOLA JAUANI HOI ARAE MOKA 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 A Amém. Mãe de leho aí, cao aí Música O que é isso? 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 O que é isso?